O Agrocultura completa um ano e comemora a data de nascimento neste domingo, dia das mães. Não poderia ser diferente. Plantamos a semente. O tempo passou. Uma história que cresce a cada dia, como o agro. São 52 programas, centenas de entrevistas, milhares de imagens, de norte a sul, de leste a oeste, por todo o país. O agro é negócio. É tradição. Tecnológico. Científico. Inovador. Capaz de transformar vidas em histórias. O agro é cultura. Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver. Um agricultor do sul do estado do Espírito Santo aposta na hidroponia para agregar rentabilidade à produção e mudar a realidade da família. A gente coloca todos os nutrientes essenciais para a planta dentro da água e ela se desenvolve de maneira mais rápida, mais eficiente. Um estudo que usa técnicas da energia nuclear aplicadas à agricultura mostra que adubo verde é uma ótima opção para cultivo do tomate orgânico. A transferência de nitrogênio do adubo verde para a plantação pode acontecer de duas formas. Pelo ar ou, a mais comum, pelas raízes. E você vai ver também. Em Mato Grosso, mesmo em período de pandemia, a colheita da soja está praticamente finalizada. Plantar alface hidropônico fora da terra somente com água no meio da cidade. Longe da lavoura tradicional, um agricultor apostou na hidroponia para agregar rentabilidade à produção e mudar a realidade da família. O projeto vem chamando a atenção no sul do estado do Espírito Santo. Grande Vitória, Espírito Santo, região metropolitana com mais de 350 mil habitantes. E olha só o que a gente encontrou no meio da cidade grande. Alface. Isso mesmo. A gente está no meio da cidade, nos bairros mais populosos da Grande Vitória. E aqui a gente produz hortaliças de maneira hidropônica, né? É uma técnica de cultivo de plantas na água, onde a gente coloca todos os nutrientes essenciais para a planta dentro da água. E ela se desenvolve de maneira mais rápida, mais eficiente. Desde o surgimento, na década de 30, a técnica de produção sem solo vem se popularizando mundo afora. Hoje, já é possível produzir muitos alimentos por meio da hidroponia. Desde frutas, tomate, morango, até outras hortaliças, brócolis, rúcula, couve. E são vários produtos que conseguem se produzir com essa técnica. E é possível qualquer pessoa produzir essas hortaliças em casa? Sim, a gente tem clientes que buscam a água aqui para poder cuidar das plantas de casa. E também tem clientes que, no fundo da casa, fazem o sistema de hidroponia doméstico e conseguem cultivar as plantas para uso próprio ali. A produção acontece nesta estufa, com controle de umidade e temperatura. Mas estes não são os únicos cuidados aqui. A gente precisa ter um bom controle da água, da condutividade elétrica, de fatores como pH, oxigenação, temperatura. A gente está em um ambiente protegido que já também facilita o manejo de pragas. Com essa técnica, a gente consegue eliminar o uso de agrotóxicos, utilizando apenas controles orgânicos, preventivos, biológicos. O sistema utilizado é o float. Ele não é muito conhecido no Brasil. O Alan descobriu fora do país e adaptou. A gente desenvolveu essa técnica aqui, copiando alguns artigos de fora do país, em alguns textos, em algumas literaturas. E é uma técnica onde as plantas ficam com as raízes imersas na água. A gente fez vários testes, vários experimentos, até chegar num ponto que a gente considera não ideal, mas que seja eficiente. A gente entende que tem muita coisa para ser melhorada ainda, né? E está sempre em busca de novos conhecimentos. Alan, aqui é onde tudo começa. O primeiro estágio do alface é esse. Isso. Aqui é a bancada de mudas, onde a gente planta a semente em substratos de espuma fenólica. E ela fica por aqui aproximadamente 15 dias. E o que tem nessa espuma? Esse é um material inerte, que para a hidroponia é mais indicado, porque faz menos sujeira. E ela é um material mais fácil de se trabalhar, para semear. E por isso a gente usa ela. A gente percebe que aqui nessa bancada tem uma lâmina d'água pequena. A planta ainda não está toda imersa na água. Sim, sim. Aqui a irrigação é só na parte de baixo da espuma. E a bomba liga algumas vezes ao dia, três vezes ao dia, para poder fazer a irrigação sem molhar a folha. Quinze dias depois de semeadas, as mudas estão prontas para vir para este segundo estágio, que é uma espécie de piscina nela. É um tanque intermediário, que a gente coloca as mudas, que elas vão desenvolver por mais aproximadamente 15 dias aqui. E aqui a raiz já começa a descer e ter contato com a água. E aqui a gente percebe que elas estão num isopor flutuando sobre essa água, né? Sim, são placas de isopor que são revestidas para poder facilitar a limpeza. E aqui elas ficam só a parte de baixo em contato, só a raiz em contato com a água mesmo. E o que tem nessa água? Nessa água a gente coloca todos os nutrientes necessários para a planta se desenvolver, que é nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, tudo de forma bem planejada, calculada, né? Para não dar estresse na planta. E é importante que essa água esteja sempre em movimento? Sim, sim. A gente faz a oxigenação através de compressores que servem tanto para aumentar o índice de oxigênio dissolvido na água e para movimentar a água, misturar os nutrientes, né? Isso é importante para o desenvolvimento da planta? Com certeza. Sem isso, a planta pode até se desenvolver, só que com mais lentidão. Não vai ter uma boa eficiência no cultivo. Bom, o ciclo termina 45 dias após o plantio e o alface já está pronto para ser colhido. Qual é o cuidado que tem que ter nesse momento de colheita, Alain? Sim, em média 40, 45 dias, estando em boas condições de luminosidade, nutricionais e oxigenação, a gente consegue colher. Nesse momento da colheita, a gente procura ter o máximo de cuidado para não quebrar as folhas e está levando o produto com a raiz para o cliente, para que tenha uma melhor durabilidade na geladeira. Folhas verdinhas, fresquinhas, prontas para o consumo. A gente acredita que encurtando o espaço entre o produtor e o cliente, a dona de casa, o consumidor, a gente conseguiria oferecer mais qualidade e com melhor preço para o cliente, né? Aqui o cliente, ele chega, às vezes ele mesmo colhe a planta e leva para casa. Quem falou que a ideia de montar uma estufa de alface no meio da cidade não daria certo, errou. Você vai ver ainda nesta edição, estudo utiliza técnicas da energia nuclear para mostrar que adubo verde é eficaz no cultivo do tomate orgânico. E a seguir, você vai ver as principais notícias do campo desta semana. As exportações do setor agropecuário cresceram 17,5% nos primeiros quatro meses deste ano em relação ao mesmo período de 2019. Voltamos já já! Confira agora as principais notícias do campo desta semana. Em Santa Catarina, a pandemia do novo coronavírus tem impactado diretamente o setor do agronegócio. De acordo com a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural, a EPAGRE, aqui no estado, um dos produtos mais prejudicados tem sido a maçã Fuji, que sofreu uma redução da demanda escolar causada pelo cancelamento das aulas neste momento de isolamento social. Agora, a maior demanda da fruta está sendo das redes de atacado e varejo e de pequenos varejistas. Na tentativa de auxiliar os produtores rurais do estado e diminuir os impactos no setor, o governador de Santa Catarina está analisando e propondo medidas para a criação de projetos especiais. Você vai ver agora os efeitos da pandemia em Rondônia com o repórter Yuri Lima. Aqui em Rondônia, mesmo com a situação de calamidade pública em razão da pandemia do novo coronavírus, houve aumento nas exportações de carne bovina. Só no primeiro trimestre, a atividade movimentou 195 milhões de dólares e representa mais de 50% do total de 379 milhões arrecadados pelo setor de agroindústrias. De acordo com a Agência de Defesa Sanitária de Rondônia, a IDAROM, as exportações nos primeiros três meses de 2020 foram mais significativas em relação ao mesmo período do ano passado, quando a movimentação foi de 153 milhões. A agência atribuiu aumento à familiarização dos mais de 100 mil produtores rurais do estado com o serviço de emissão online de GTA. Em março, quase 70 mil guias para o trânsito de animais que seguem para o abate foram emitidas. Em abril, foram mais 10 mil e 600. A agência ainda prevê que esses rendimentos devem triplicar até o fim do ano. O maior cliente dessas exportações é a China. Você vai ver agora quais foram os efeitos do coronavírus em Roraima com a repórter Rafaela André. Em Roraima, a pandemia do coronavírus não influenciou no início do plantio da soja, que segue até maio. Isso mesmo, diferente de outros estados brasileiros, onde produtores se encaminham para o fim da colheita, por aqui a logística, o tempo de sol e o ciclo da planta são bem diferentes, já que o estado se encontra no hemisfério norte. São cultivados cerca de 50 mil hectares e a colheita ocorrerá entre agosto e setembro, com um regime de chuva favorável. A expectativa de colheita é de 165 mil toneladas do grão. Você vai ver agora o efeito da pandemia em Poços de Caldas com o repórter Matheus Luiz. No sul de Minas, uma das principais regiões produtoras de café do país, os grãos já estão prontos para a colheita. A região, que conta com 175 municípios, viu disparar neste ano o número de internações por síndrome respiratória aguda grave, mesmo tipo de doença causada pelo coronavírus. Isso gera o risco por contágio entre os trabalhadores nas lavouras, já que para a colheita é necessária muita mão de obra de várias partes do país. Você vai ver os efeitos do coronavírus em Mato Grosso, com a repórter Jeisiane Lênis. Em Mato Grosso, mesmo em período de pandemia, a colheita da soja está praticamente finalizada. A colheita da safra 2019-2020 do Estado atingiu 99,9%, conforme o levantamento do Instituto Mato Grosso de Economia Agropecuária, o IMEA. A perspectiva do IMEA é de que Mato Grosso irá colher mais de 34 milhões de toneladas nesta safra. Em abril, o Estado já negociou 30,2% de sua próxima safra, que começará a ser semeada apenas em setembro. De fato, o Mato Grosso nunca negociou tanto da safra que nem foi plantada, tão antecipadamente na história. Agora você vai ver o efeito da pandemia em São Paulo, com o repórter Fabiano Pereira. Em São Paulo, na região de Piracicaba, o setor sucro energético ainda não sente os efeitos da pandemia. Apesar da queda no consumo de etanol, provocada pela redução de veículos nas ruas durante o período de distanciamento social, o mercado interno e externo para o açúcar mantém-se estável, sem grandes variações. Além disso, há o fato de que a safra 2020 começou apenas no último dia 1º de abril. Por isso, as usinas seguem trabalhando normalmente. Você vai ver agora que, mesmo em meio à pandemia, existe um Serviço Nacional de Ajuda ao Agricultor. Quem dá os detalhes é o repórter Júnior Caritel. Pois é, Fabiano. De acordo com o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Uberlândia, estão suspensas quaisquer atividades aqui na região devido ao novo coronavírus. Ainda de acordo com o mobilizador do Senar aqui da cidade, as outras cidades da região estão trabalhando de acordo com a demanda de cada município. Os cursos presenciais do Senar Minas estiveram parados e estão voltando em todo o estado, seguindo as determinações de prevenção de saúde devido à pandemia da Covid-19. Já no sul de Minas, as atividades seguem as recomendações de prevenção com uso de máscara, uso de álcool em gel e também o distanciamento de aproximadamente 2 metros de distância de cada aluno. De Uberlândia, Júnior Caritel. As exportações do setor agropecuário cresceram 17,5% nos primeiros quatro meses deste ano em relação ao mesmo período de 2019. Apesar da pandemia do coronavírus, houve aumento nas vendas para a Ásia, com destaque para a China, com alta de mais de 11%. Os produtos mais comprados do Brasil pelos chineses foram soja, carnes bovina e suína e algodão. Para os países em geral, os produtos brasileiros mais exportados foram soja, algodão, madeira, mel natural e especiarias. A exportação de soja atingiu o recorde de 16 milhões e 300 mil toneladas em abril, 7 milhões de toneladas a mais do que no mesmo mês do ano passado. Segundo dados da Secretaria do Comércio Exterior, o recorde anterior foi registrado em maio de 2018, com 12 milhões e 350 mil toneladas. Os financiamentos do plantio da safra 2019 e 2020 atingiram mais de 156 bilhões de reais entre julho de 2019 e abril deste ano. O aumento é de 12% em relação à safra passada. Os dados divulgados pelo Ministério da Agricultura mostram que dos recursos para custeio, mais de 20 bilhões de reais foram contratados por médios produtores rurais e 12 bilhões por agricultores familiares. As contratações de crédito na linha de investimento totalizaram 42 bilhões de reais. Já financiamentos para comercialização foram de 18 bilhões e para industrialização, 10 bilhões de reais. Você vai ver a seguir, o adubo verde aumenta a produtividade do solo para cultivo do tomate orgânico. Nós voltamos já! Uma pesquisa da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo revela que espécies de plantas usadas como adubo verde são ótimas opções para o cultivo do tomate orgânico. O estudo utilizou técnicas de energia nuclear aplicadas à agricultura. Os resultados geraram ganhos de produtividade e melhora do solo. O estudo concluiu que 30% do nitrogênio incorporado pelo tomateiro veio do adubo verde, assim como 27% do nitrogênio encontrado nos frutos. A pesquisa é pioneira nessa medição e foi realizada pela APTA, a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, ligada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Os testes foram feitos tanto em laboratórios quanto em campos experimentais em parceria com agricultores. Quando falamos de adubo verde, nos referimos a cerca de 30 espécies da família das leguminosas. É uma alternativa ao nitrogênio mineral, química que não pode ser utilizada na agricultura orgânica. A técnica aumenta a produtividade, auxilia na manutenção da qualidade do solo e ainda previne o aparecimento de pragas, como explica o responsável pela pesquisa Edmilson Ambrosano. O agricultor que a gente trabalha é o agricultor de base familiar orgânica. Então, ele não pode usar nitrogênio de outra forma, a não ser vinda do adubo verde ou de uma compostagem. Ele não pode usar fertilizantes químicos. Então, isso vai garantir a ele uma produtividade comercial sem o uso do adubo químico. A adubação verde, ela trabalha num sistema de conta, vamos fazer assim, uma analogia com o banco. Eu tenho uma conta ligada à poupança. Então, sempre que faltar um recurso, eu vou lá na poupança e pego um dinheirinho. Com a adubação verde, a mesma coisa. Todo nitrogênio vai ficar na matéria orgânica do solo. Ali é a poupança de nitrogênio do solo. Por isso que a gente fala não revolver o solo, evitar de destruir aquela matéria orgânica. Porque aquela é a poupança. O estudo fez uso de técnicas de energia nuclear aplicadas à agricultura para rastrear o nitrogênio. As plantas precisam da substância para realizar o processo de fotossíntese e se desenvolver. O nitrogênio compõe 78% do ar, mas não é acessível ao ser humano e a maior parte das plantas. Mas as leguminosas naturalmente incorporam e transferem o nitrogênio ao solo. Esse processo é chamado de fixação biológica. Na agricultura comissional, o nitrogênio é incorporado através dos adubos químicos. Mas como os adubos químicos são muito difíceis de se obter, precisa muita energia para se obter, ele é um dos adubos mais caros que nós temos. Então, a adubação verde vem também, não só para a agricultura orgânica, mas para a agricultura convencional também, diminuir os custos da produção. Na agricultura orgânica, o monocultivo do jeito que é feito, não pode ser feito. Então, na agricultura convencional, você vê só uma planta, o chão limpo, porque foi passado um herbicida, alguma coisa assim, é diferente de olhar o nosso sistema aqui natural, que não tem a influência dos químicos, mas que vai ter a mesma produção. A transferência de nitrogênio do adubo verde para a plantação pode acontecer de duas formas, pelo ar ou, a mais comum, pelas raízes. Nesta cultura de café orgânico, por exemplo, 70% do nitrogênio encontrado na planta veio do adubo verde, que é aquela árvore ali, a leucena. Nessa plantação de oliveiras, também na sede da APTA, o adubo verde é a crotalária breve flora. Geralmente, os agricultores preferem plantas baixas, como essa, para conseguir ter uma boa visão da plantação. O Edmilson nos mostra outros exemplos de adubos verdes. O tremoço branco, que foi utilizado para o experimento no canteiro de tomate, ideal para plantas de inverno, e outros aconselhados para plantas de verão, como a mucunanã, para hortaliças. A crotalária expectabilis, para todos os tipos de plantações, mais comum em laranjais. A crotalária juncia, utilizada na horticultura. A labilabe, que tem dupla função e serve de alimento para bovinos e ovinos. E a crotalária ocroleuca, indicada para cana de açúcar. E a que distância o adubo verde precisa estar da plantação ou da planta? Então, existem dois sistemas que a gente usa. Um, que é o pré-cultivo. Então, eu planto o adubo verde antes da minha plantação principal. Eu planto antes da cana, eu planto antes do algodão, eu planto antes do milho. E existe o sistema consorciado, onde eu planto junto. O limite máximo é 30 metros de distância. Até 30 metros, esse nitrogênio consegue chegar nessa planta. O cultivo de adubo verde respeita a sazonalidade das plantas e as especificidades de cada alimento. A gente, quando faz adubação, a gente não aduba a planta, a gente aduba o sistema. Então, quando eu estou adubando o milho, eu já estou pensando na soja que vem. E vai precisar de 30% de nitrogênio que vai sobrar do milho. E para acertar no uso do adubo verde, a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios preparou um material de acesso público. Sem a prática, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Então, o produtor tem que praticar. Ele tem que ver a planta que mais se adapta ao seu sistema. Ele tem que conhecer o seu solo, os seus problemas e praticar. O programa Agrocultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto